E aí galera, e aí pessoal, eu vou dar uma dica aqui, super interessante aqui Acabei descobrindo como fazer um furo na parede Descobri não, apesar de tanto a gente tem um pouco de experiência E eu vou colocar uma peça de eucalipto aqui, que vai ser um pergolado que eu estou fazendo E acabando a peça de eucalipto que está ali no chão Aquessa comprida aqui de 4 metros Ela vai ter que entrar aqui dentro dessa peça aqui Aí às vezes até para furar aqui, a gente não deixa de dar uma dica interessante Aqui a gente pega o martelo E eu fiz essas pequenas perfurações aqui com o prego e com o martelo Furei e fiz as marcações Aí, para ter uma facilidade, na hora de furar com a broca de vidro A broca ser nova, tudo fica mais fácil Não achei nada de dificuldade E na hora que eu conseguir fazer todos esses furos aqui, um próximo do outro Aí eu tiro, o tampo sai completo Tá mais uma dica aí para o pessoal E assim que funciona Não tem nada de mais Furei com Furei aqui com prego e com martelo E olha a facilidade que é Tá aí mais uma dica interessante Se alguém gostar ou achar interessante Se inscreve no canal e depois eu vou mostrar como é que está o pergolado O andamento do pergolado, que isso aqui é só o começo Aí, não deixa de ser uma dica para quem está querendo furar a parede E é um piso aqui muito forte, bem resistente Mas com a broca de vidro é nova E com a furadeira também da Bosch Ela é uma furadeira muito boa E tem a... Ela tem a de perfurar a parede e de furar madeira E martela também Ela tem martelete também Furei com maior praticidade Estava muito preocupado Mas consegui fazer Aí eu vou dar continuidade tirando o tampo aqui Mas agora aqui não tem segredo não Que é Só Perfurou todos aqui Quebrou um pedacinho e o tampo já está aberto Aí quem gostou da dica aí Se inscreve aí que a gente tem novidades Valeu, um abração Quem gostou dá um like aí Até mais Tchau